A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, por meio da Escola da LESC, realizou nesta quinta-feira, 20 de julho, em Chapecó, mais uma edição do Legislativo em Ação, que é uma formação política e qualificação profissional para vereadores e servidores públicos. A coordenadora da Escola do Legislativo, Marlene Fengler, explica que o programa de capacitação passará por todas as regiões do Estado e ressalta a importância de ações como estas. O programa é chamado Legislativo em Ação. Então, é a Assembleia indo ao encontro da sociedade para discutir temas que são importantes para os vereadores, mas para a sociedade de modo geral. Então, hoje aqui em Chapecó, nós estamos em parceria com a Camosc, através da sua presidente Franciele, oferecendo um dia de formação para falar sobre temas que são inerentes ao papel do vereador. São 12 eventos, nós dividimos o Estado em 12 regiões e começamos pela região sul, hoje aqui em Chapecó e depois o próximo vai ser em Lages. No Oeste Catarinense, o seminário debateu temas pertinentes para a atuação de um vereador, como as emendas impositivas, a comunicação, a inteligência emocional e o poder legislativo. Agora que os municípios estão começando a implementar todo o procedimento de emendas impositivas, a gente precisa começar a entender essa nova situação, esse novo procedimento que em outros lugares começou em 2018, mas, por exemplo, o Estado de São Paulo começou só em 2021. Então, é tudo muito novo, precisa ser debatido, precisa ser conversado, até que as pessoas realmente entendam a necessidade de que faz bem para a sociedade a implementação das emendas impositivas. E aí as câmaras comecem a implementar, debater e querer colocar em prática esse novo mecanismo. É importante porque gera conhecimento e, na medida que os vereadores, os servidores de Câmara Municipal vão adquirindo conhecimento, eles vão formando um acúmulo importante para gerar qualidade para o cidadão. Então, essa iniciativa é muito rica, ela é interessantíssima, porque por ela a gente consegue fazer com que o cidadão disponha de um poder legislativo mais qualificado e apto a entregar para ele mais conforto social e qualidade de vida. Obrigado. 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 Obrigado.